Fala pessoal! Então, finalmente, consegui fazer aquela viagem para a cidade histórica de Tiradentes. Uma cidade muito tranquila, muito pacata, com aquele clima interiorano, que contrasta com a vida turística que a cidade recebe todo dia, para conhecer as atrações do local. E, é claro, com muita comida gostosa, como era de se esperar de qualquer cidade de Minas Gerais. E, um dos locais que me chamou a atenção é uma lojinha que já está no local há mais de 50 anos, que é a do Chico Doceiro. A história diz que ele fazia os doces já desde o momento que abriu a loja até os momentos finais da sua vida. Mas a sua loja, o seu legado, continua até hoje lá vendendo docinhos deliciosos. E, é claro, ele vai rechear os doces com o quê? Com doce de leite. E, o mais legal, é que o doce de leite é feito lá mesmo, na própria lojinha do Chico Doceiro. Aqui o Chico Doceiro, ele faz o doce de leite e coloca no pote na hora. Aqui, olha. Delícia. E o docezinho é bom, hein? Comi um aqui de nozes. Delícia. Então, hoje, o vídeo vai ser sobre algo que há muito tempo que eu queria fazer, que é degustação de doces de leite de Minas Gerais. Olha que interessante. E a gente vai começar com o quê? Com o próprio doce de leite do Chico Doceiro, tá? Então, vamos ver como é, como é que vai ser um doce de leite comparado com um artesanal de um feito em larga escala, industrial, tá? E, para acompanhar, doce de leite, evidentemente, um bom café no bule. Que café de Minas Gerais, claro. Só para... Só para combinar com o doce de leite, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa degustação. Então, primeiro, o doce de leite da loja do Chico Doceiro, que é utilizado para rechear os docinhos que são feitos lá. Então, vamos lá. Está aqui a consistência, tá? Como é? Está bem clarinho, né? Realmente, tem um gosto bem caseiro mesmo, né? E parece ser um doce feito justamente para... Para rechear doce, digamos assim, né? Enfim, muito bom. O legal é que ele tem um gosto, assim, caseiro, né? Então, vamos lá. O segundo da lista, que é o Triângulo Mineiro. Então, Triângulo Mineiro, talvez vocês conheçam a marca, né? A gente tem vários produtos no mercado, incluindo leite condensado. Então, você conhece o leite condensado, você já sabe o que vai esperar do doce de leite, tá? Então, não vou falar muito a respeito, mas eu vou partir direto para a degustação. A embalagem, ó, parece que ela é a embalagem de espinafre do Popeye, né? Então, deixa eu mostrar a consistência. A consistência é mais durinha, né? E... O gosto não é muito bom, não. E agora, o que eu estava mais esperando por ele... Doce de leite de viçosa, tá? Então, a gente vai esperar que seja de viçosa. Será que é de viçosa mesmo? Doce de leite de viçosa. Vocês conhecem o doce de leite de viçosa? Quem conhece já sabe o que vai acontecer agora, né? Não, não. Olha a consistência disso. Olha a consistência disso. A cor, assim, ó, mais escura. Parece um pouquinho mais escura do que os outros. Mas a consistência mais pastosa, olha só. Mais cremosa, né? Durante muito tempo, eu tinha dito que o meu doce de leite preferido era o de viçosa aí. Agora dá para eu saber por quê. E a quarta opção que eu tenho aqui, que é esse souvenir. Não conheço muito, tá? É do local, é local, né? Lá de Minas Gerais. Cidade de Tabuleiro, tá? Então, doce de leite souvenir, tá? Vamos ver. Qual é desse doce de leite? Ó, vou provar pela primeira vez, hein? Exclusivo. Opa! Já de cara, já gostei da consistência, hein? Ó. Ó, lembra o do doce de leite de viçosa, hein? Vamos lá. Hum, realmente consistência muito boa e muito gostoso. Vi a corzinha dele, cor mais escura. Lembra aqueles doces de leite de... da Argentina, né? Muito gostoso, tá? Muito gostoso, gostei mesmo. Gostei mesmo. Assim, dos quatro, eu preferi o viçosa, né? Agora, esse aqui, ganha fácil o segundo lugar. Muito bom, tá? Vamos ver o que que eu tenho aqui, hein? Então, nós temos aqui o cereal de churros, tá? É uma marca famosa, né? Vamos mostrar o que é o cereal, como é. Ó, lembra um churros mesmo, né? Bem pequenininho. Então, tem aquele gosto de canela, né? Açúcar e canela. E aqui, ó, tá dizendo assim, ó. Mergulhe, né? Mergulhe o churros no doce de leite. Mergulhe o churros no doce de leite, tá? Então, vamos testar agora, tá? Estamos aqui com o doce de leite, ó. Será que fica bom, né? Esse é o souvenir, né? Hum! Ó, eu vou te falar, comer cereal, fica divertido assim. Hum! Bom, a gente vai ter que fazer isso, né? Vamos tentar pôr o do Triângulo Mineiro. Vai estar lá embaixo. Tá? Então, cereal de churros com o doce de leite do Triângulo Mineiro. Olha, acho que uma boa forma de eu terminar com esse doce de leite seria essa, comer com cereal. Porque o gosto do cereal, né, acaba que sobressai. E o doce de leite, ele é um complemento, né? É, eu vou acabar fazendo isso. E por último, o biscoito champanhe, diretamente da Itália, importado, tá? Que eu comprei lá no Sam's Club. É o Savoyard. Savoyard? Savoyard. Que é o que é utilizado para fazer tiramisu. E pavê também, pode usar para fazer pavê. Para fazer a degustação aqui dele. É, esses doces para comer puro, sei lá, parece um pouquinho sem graça, né? Ele é realmente feito para fazer doce, né? Então, vamos ver aqui com o... Será que ele fica bom com doce de leite? Porque eu tenho o biscoito maisena. Eu gosto de botar o doce de leite no biscoito maisena, mas o biscoito maisena, ele é mais fininho, né? Então, às vezes, eu coloco um e o outro em cima, o doce de leite no meio. Mas, tudo bem. Vamos ver como é que fica no biscoito champanhe, tá? Então, esse é o doce de leite do Chico Doceiro. Bom, muito bom. Mais uma vez, tá? Bom, vamos provar com o biscoito. Doce de leite do Viçosa, né? Doce de leite do Viçosa. Vamos lá, ó. De novo a consistência do Viçosa. Nossa, ficou bonito isso aqui, ó. Tentar botar como se fosse uma miniatura do vídeo, hein? Vamos ver se vai funcionar, hein? Valeu muito a pena. Vamos ver se vai funcionar, hein? Vamos ver se vai funcionar. Olha, eu gostei muito do champanhe com o Viçosa, né? Mas como eu gostei muito também desse souvenir, vamos tentar também ele com souvenir, né? Eu vou tentar fazer a façanha da miniatura de novo, mas dessa vez sem as embalagens na frente, tá? Não sei se vai ficar tão bom quanto, hein? Ah, sujou a mesa. Vou lá de novo, hein? Vamos ver se sai melhor que o outro. Então vamos lá. Olha, super combina, hein? Bom, então tá aqui, prova de que é ao vivo, né? Acabei sujando a mesa, realmente o souvenir é um pouquinho mais molenga do que o Viçosa, mas tá muito bom também. Bom, para fechar essa degustação... O cafezinho mineiro diretamente do bule. Bom, então por hoje é isso. Espero que tenham gostado da degustação de doce de leite, tá? Todos os quatro doces de leite de Minas Gerais. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos e até mais. Bom, então, eu vou. Obrigado.